Partida encontrada. Aonde quer que forem, vou encontrar o senhor. Ah, daí é tolo, né, daí é fruto. Recarregando. Lá, onde você vai? Inimigo habitado. Encontrei. Tô morre, diabo. Tô morre, diabo. Quis ser amiga, querer ajudar e tomei no cu, sem cuspe, assim ó, no seco, nem uma escarradinha assim ó, pra molhar a olhota do cu. Jesus, eu sou velho, não é um cansa igual. A criador vivo. Cara de fato? JUPA DE FOCO! Ooooooh! Oy, ooooh! Ooooooh! Ai, ai. Eita. Chega de fato. O que é isso? O que é isso? Cadê você? Você estava aqui. Carregar, né? Coloca no ralto. O que é isso? 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 Eu vou deixar o voltar. Atsícios estação Atsícios O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu voltar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Falou comigo? Não, gracinha, falei com a puta que te pariu Ainda bem Para com essa porra aí, meu irmão Porra, eu não sou nem um babaca, não Já está um ínimo Peeps out Eu não sou nem um babaca, não sou nem um babaca Eu não sou nem um babaca, 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 não sou nem um bab